Não deu para os guris da Federal. Na noite do sábado 29 de junho, a UFSM Futsal recebeu a Ser César de Carazinho e foi derrotada por 6x1 no Centro Desportivo Municipal, o CDM. Esta foi a primeira derrota da equipe de Santa Maria no Campeonato Gaúcho Série Ouro de 2024. A gente sabia que a qualidade do time deles é alta, é um time de alto padrão do estado e que aquele resultado lá na estreia foi também bastante circunstancial e que eles vinham numa crescente. Nos jogos deles deu para ver isso, eles melhoraram bastante, estão contratando e a gente sabia que a gente tinha talvez poucas chances para poder ganhar o jogo, aproveitar as chances que a gente teria. O jogo foi ao intervalo com 1x0 no placar, a favor da Ser César. Na arquibancada, os apoiadores eram liderados pela Barra da Federal, torcida organizada da UFSM Futsal que desde o ano passado faz a festa no CDM em noite de jogo da equipe. Desde o ano de 2023 eu acompanho a UFSM Futsal, sou atleta também da UFSM Futsal na modalidade feminina e nós fundamos a Barra no ano de 2023 também, hoje nós estamos devidamente uniformizados, primeira vez uniformizados e é uma alegria acompanhar os guris, o elenco da Série Ouro, como eles estão se saindo. Torcer para a UFSM é tudo, né? Então, o que a gente pensou? Vamos fazer uma torcida organizada? Então, ano passado a gente oficializou, foi crescendo a cada ano e assim, eu acho muito importante, ajuda eles na quadra. Prestes a iniciar o segundo tempo, os torcedores comentavam o desempenho dos donos da casa e tinham boas expectativas para a próxima metade de partida. A gente está bem, estava melhor no jogo, os caras tiveram uma ou duas finalizações, a gente perdeu bastante gol, mas vamos virar, o time deles não é nada, não é o nosso melhor. Bom, acredito que o professor vai ajustar, principalmente a parte do ataque, né? A marcação a gente está vendo que está bem tranquila e buscar ir para cima, né? Para conseguir o resultado, acredito que os guris estão se esforçando também, para esse segundo tempo tem que botar mais o gás e acredito que deu um bom resultado. O que os torcedores não esperavam era o balde de água fria que seria o segundo tempo. Ao todo, a Ser César marcou mais cinco gols em sequência para vencer o confronto contra a UFSM Futsal. No fim, o ala Arthur ainda descontou e confirmou o 6x1. O time da universidade é formado tanto por alunos da instituição, quanto por atletas da região central do Rio Grande do Sul. O goleiro Edinho, por exemplo, não tem vínculo com a UFSM e tem sido capitão dos guris da Federal nesta temporada. Cara, eu tenho 29 anos e eu sou um dos mais velhos desse grupo. Então, é um grupo muito jovem, mas é um grupo muito trabalhador. É um grupo que se dedica bastante, é um grupo que está três vezes por semana, quatro vezes por semana, trabalhando, treinando no frio, no calor, seja como for a gente estar trabalhando. Então, confio muito neles, confio muito, boto a minha cara a tapa por eles e tenho certeza que a gente vai trabalhar nessas duas semanas para lá em Jaguari fazer um grande jogo e tentar voltar ao caminho das vitórias. Mesmo com o resultado, a UFSM Futsal segue na vice-liderança do Grupo B com 15 pontos. Em primeiro lugar está o Atlântico, de Erechim, com a mesma pontuação, mas melhor saldo de gols. O próximo jogo dos guris da Federal é no dia 20 de julho, em Jaguari, contra a AEJ.